E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, tô de boa demais, porque hoje, hoje eu vou começar a mudança pra casa nova. Isso mesmo, já demorou alguns dias pra mim começar essa mudança, porque galera, eu tava esperando chegar a minha cama nova lá na casa, porque eu não tava afim de mudar e ficar dormindo no chão, né? Então, eu comprei uma cama nova e ela chegou, e eu já consegui levar minha mesa e minha cadeira lá pra casa nova, que era as partes maiores, né, da mudança, a mesa e a cadeira, era o que mais ocupava espaço. Não tinha jeito de levar dentro de um carro ou em cima da moto, entendeu? Então eu tive que pedir ajuda por um amigo meu, e ele me ajudou a levar a mesa e a cadeira pra lá. Agora, o que que falta? Falta levar meu computador e meus equipamentos de gravação. É o kit de sobrevivência de qualquer youtuber, não é mesmo? Eu preciso das minhas câmeras, do meu carregador de câmera, do meu computador, da minha cadeira do computador e da minha cama pra dormir. Esse é o kit de sobrevivência de um youtuber. Pra você comer, pode ir no McDonald's, sei lá, ou então comer um dogão ou uma coxinha, não sei. Mas, pra você sobreviver numa casa sozinho, eu preciso disso. Pelo menos agora, né, na verdade. Mas ainda tem que comprar geladeira, tem que comprar micro-ondas, tem que comprar outras coisas lá pra casa ainda. Mas, enfim, hoje eu vou começar a mudança. Vocês lembram que no vídeo anterior eu tava com um carro que a gente alugou pra ir lá em São Paulo se despedir do Edu, do Portuga e do Maicon, que eles estavam indo pra Orlando. E eu ainda tô com esse carro, eu coloquei algumas coisas ali dentro, já vou mostrar pra vocês, tá? E a gente vai levar essas coisas lá pra casa nova. E depois eu ainda tenho que comprar algumas coisas pra casa também. Então, hoje, mano, o dia vai ser uma correria, vai ser uma loucura o dia de hoje, vai ser muito louco. E, bom, antes da gente começar lá a mudança, eu queria pedir pra você que ainda não é inscrito no canal, não esquece, se inscreve aqui, ó, pra você acompanhar os próximos vídeos que eu vou tá trazendo, beleza? Tem muita coisa nova vindo por aí, então você tem que pegar, parar tudo que você tá fazendo aí já e se inscrever aqui no canal e deixar o like. Vamos fazer esse vídeo aqui, tentar, tentar chegar a 100 mil likes. Por favor, deixa o like no vídeo, beleza? E, bom, olha aqui o jeito que já tá o Corolla com as minhas coisas. Esse é o Corolla alugado e ali, galera, tá o portão. Não sei se vocês lembram, mas o namorado da interesseira veio aqui em casa e bicudou o portão de casa um monte. E teve uns inscritos que comentou, Mike, você vai deixar a sua casa e sua mãe. Como é que vai ficar, Mike? Sua mãe, depois que você mudar, o namorado da interesseira pode ir lá e querer fazer alguma coisa, né? Então, galera, eu troquei o portão aqui de casa. O portão velho tá ali, beleza? E o portão novo é esse, é esse portão aqui. O carro já tá cheio de coisa, galera. Tem até um energético ali, ó, que foi da viagem, pra gente ficar acordado, porque a viagem foi bem cansativa. Aqui, ó, no banco de trás tem um monte de coisa já. Ó, tá ali meus capacetes, tem um carrinho de controle remoto que eu vou testar lá na casa, que eu acho que vai ser bem legal. Tem aqui um Rexona pra tirar o cheiro do sovaco, tem ali meu travesseiro. Ali embaixo ali, que vocês não vão conseguir ver, tá meu hoverboard. Aqui nessa caixa tem algumas coisas também, tem tipo documentos, a caixa é meu iPhone. Tem outra caixa ali embaixo que tem até um maçarico de fogo. Um maçarico de fogo que eu usei muito tempo atrás pra fazer um vídeo de faca quente versus pneu da XJ, não sei se vocês lembram. E o porta-mala tá ali também, e eu vou mostrar pra vocês o jeito que tá o porta-mala. O porta-mala desse carro tem que abrir por aqui, ó. Isso, abriu. Ó, o porta-mala tem algumas coisas aqui já. Que apito chato! Ó, o porta-mala tem aqui várias coisas, tem aqui fã de ouvido, luminário, teclado. Aqui meu monitor, ali meu computador, aqui minha mochila com algumas coisas. Ali bateria de câmera e tal. Aqui um mouse pad, caixinha de som. Tem bastante coisa ali. O básico pra gente já levar lá pra casa e conseguir dormir a primeira noite. Porque daí amanhã eu pego e vou atrás do restante das coisas da casa. Tipo, por exemplo, uma geladeira. Que não tem uma geladeira lá e nem um micro-ondas. Eu acho que sem o micro-ondas e sem uma geladeira eu não sobrevivo. Porque, afinal, o micro-ondas e a geladeira eu uso muito. Até aqui na casa da minha mãe. Eu, tipo assim, eu preciso ter um micro-ondas e uma geladeira. Então eu vou ter que comprar, não vai ter jeito. Então vamos correr contra o tempo agora pra gente levar essas coisas pra lá, ir no shopping e depois devolver o carro. Bora lá então. Tô aqui no shopping já. O Bruno veio aqui junto comigo. E a gente tem que comprar algumas coisas. E aí, Bruno? E aí, vamos lá? Mano, pega a listinha. Ô, verdade. Galera, o Mike fez uma lista do tamanho de uma bíblia. O que que tá na lista aí? Olha isso aqui. É, a lista das coisas principais que eu preciso pra sobreviver. Cabo de rede, travesseiro. Cabo de rede a gente já comprou. O que que esse aqui vem? Qual? Lençol. Esquileta que é essa, Mike? Lençol, edredom, pano de chão, rodinho, vassoura. Tata frita, quesu, mostarda e só. Então a gente vai entrar aqui no shopping agora. Eu preciso comprar essas coisas pra mim já pegar e dormir lá na casa hoje. Porque eu tenho que dar um jeito já de mudar. Porque se eu ficar deixando pra amanhã, galera, eu não vou fazer. Eu vou pegar e vou ficar lá na casa da minha mãe, porque eu amo minha mãe e meu pai. E eu preciso ir lá pra casa, porque a gente tem que gravar uns vídeos lá e tem que mudar pra lá logo. Afinal, foi pra isso que a gente alugou a casa, né? Primeiro eu vou fazer a mudança. Depois eu vou tentar deixar meu quarto top, né? Porque meu quarto vai ser o principal lugar da casa. E depois a gente vai descendo pro resto da casa. Tipo a sala, eu quero deixar a sala legal. Aí depois é mais aprimorar a casa, né? Mas bom, vamos correr contra o tempo, porque igual eu falei, a gente tem que devolver esse carro aqui que é alugado. Senão o Bruno vai ter que pagar duas diárias a mais. Eu? É. Eu não. Eu não, não. Você? É. Você que é o motorista. Eu sou o motorista, eu sou só o piloto. Eu não cubo as despesas. Então vamos correr, então, contra o tempo, beleza? Já consegui comprar aqui a maquininha de cortar o cabelo, tesourinha. E eu já tava esquecendo de um negócio, Bruno. Escova de dente, filho. Escova de dente. Casa nova, escova nova. É, preciso de escova, mano. Qual que você vai querer? Eu vou comprar essa aqui, ó, que vem 3. Aí você guarda? Por 5. Essa mesmo, 3 por 5. Shampoo. Aqui, ó. Onde que tem shampoo? Aí, ó. Cadê? Qual que é o shampoo que eu pego? Caramba, shampoo é caro, mano. Shampoo é caro. 25 conto o shampoo? Uh, pode ser esse aqui mesmo, né? É, esse aí mesmo. Bora. Esse aqui hidrata e faz... E o condicionador? Esse aqui hidrata e faz cauterização. Aí, ó. Eu não sei nem pra que serve uma cauterização. Bom, acho que a gente conseguiu comprar tudo que a gente tinha que comprar aqui nessa loja e o resto lá no mercado. Bom, a gente comprou uma parte das coisas e eu acho que é bom a gente trazer aqui no carro pra terminar de comprar o resto. E olha aqui, galera. Já tá virando mó volume o negócio. Então, vou guardar isso aqui e a gente volta lá porque ainda tem que comprar mais coisas. Aqui tá o travesseiro. Meu Deus, tá tudo negócio do computador aqui, gente. Aqui tá o travesseiro. Aqui tá os negócios que eu comprei ali na loja de utensílios, né? Pra higiene. E a gente tem que comprar a capa pro travesseiro, lençol, edredom e ir no mercado ainda. Então, vamos correr lá, beleza? E aí, amigo? E aí, cara? Beleza, cara? Que bom, não? Eu quase ninho. Oh, câmera! O menininho da saveiro. E essa câmera? É do Mike? Ah, eu pedi do Mike. É do Mike, amigo. Galera, do canal do Mike. Passa lá no meu canal. Tamo junto. Galera, olha o naipe que tá o Mike. Olha isso. Parece um velho do saco, mano. E a Riachuelo nem pra patrocinar nós no negócio. Ainda cobrou isso aqui de mim, ó. Não deu nenhum descontinho. Sabe o que eu fiquei com dó lá na Riachuelo? É que a tiazinha que atendeu nós, atendeu muito bem. E ela não tem comissão, mano. Coitada, velho. Esse é tenso, mano. Olha o Mike, galera. Parecendo aquela dona de casa, tá ligado? Tipo, tem que levar três cabos. Porque um é pro rodo, o outro pra pá e o outro pra vassoura. Ela vai passar o rodo, tá ligado? Na casa nova. Compramos um monte de coisa ali e vamos jogar tudo aqui pro carro. E agora é sério. A gente tem que colocar isso aqui no carro e vazado aqui. Eu não posso nem falar muito tempo, porque a gente tem que ir lá levar o carro. Então vamos lá pra casa, vamos descarregar essas coisas e já devolver o carro. Pronto, compramos tudo que tinha que comprar. E olha aqui a zona que tá a sala. Meu Deus do céu, quanta coisa, mano. E no meio do caminho a gente veio aqui. Eles se dispersaram de nós, mas vieram aqui conosco. E aí, rapaziada, voltei, né? Quem disse que não ia vir? E aí, você gostou da casa, amigo? Ah, gostei. Eu queria poder vir mais vezes aqui, né? Só que eu vou me mudar. Quando você vai viajar? Eu acho que lá pelo dia 20, por aí. Ah, então dá tempo de você vir aqui pra nós brincar um pouquinho. Vai ter churrasco, né? Vai. Eu queria agradecer ao Mike, mano, por ter lembrado de mim aqui, deixar a parte do meu barzinho aqui já. Muito obrigado, meu Mike. Gostou? Barzinho do Quase. Bar do Quase. Nossa, eu ia vender, hein? Rapaz, se eu ficar interessado, eu ia comprar aqui. Se um dia o canal der ruim, nós já sabe o que nós faz. Tá. É só vender cachaça ali. Pera aí, uma coisa que eu quero saber. Quando que é o churrasco mesmo? Então a gente tem que marcar, agora que eu vou me instalar na casa. Tá, mas agora, hoje então? Daqui duas horas. Ah, mas como? Se não tem nada arrumado aqui ainda. Mas precisa? A churrasqueira tá lá. Não sei, minha mãe... Precisa. É? Minha mãe fala que precisa. É verdade. Bom, vamos terminar de descarregar as coisas ali. Eu acho que deve ter alguma coisa ou outra no carro ainda. E vamos devolver esse carro, porque senão vai cobrar. Tá na hora, Mike. Tá na hora, vamos, vamos. E depois eu pego e arrumo tudo aqui e finalizo daí. É, o Corolla foi entregue, foi embora. E agora eu tô indo lá em casa, na casa da minha mãe, pra buscar a XJ. E a gente vai lá na casa nova. Bom, a gente já mexeu um pouco aqui na casa. É, olha quem tá aqui. Agora nós vai dar um rolê de verdade, não vai? É, eu trouxe meu hoverbird. Agora a gente consegue dar um rolê de hoverbird dentro de casa. Ai, meu Deus do céu. Nunca peguei tanta velocidade com um hoverbird, gente. E, mano, deixa eu mostrar pra vocês o jeito que tá ficando o meu quarto. Escada, 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 escada. Escada, escada, escada. Ai, meu Deus do céu, vai descer. Ó, tá meio bagunçado aqui ainda. O meu computador, eu já coloquei ele aqui. Só que eu esqueci o cabo de energia lá na casa da minha mãe. Eita, pega. O computador tá aqui, já tá montadinho. Ainda falta uma televisão, né? Mas meu quarto ainda não tá pronto. Mas logo, logo vai ficar tudo muito top. O quarto vai ficar pronto. Já dá pra mim dormir aqui hoje mesmo. Eu já vou dormir aqui, inclusive. Vai ser muito bacana. Eu espero, né? Oremos. E olha a minha cama, o jeito que tá. Isso, aí sim, caminha. Coloquei aí um entredom, pá. Ali tá os travesseiros. Comprei um travesseiro lá bem top pra mim dormir. Tem até dois, hein? Se eu tivesse uma namorada, ela já ia ter onde dormir. Eita, pega. Eu nunca imaginei comprar esses tipos de coisa, assim, sabe? Pra minha casa, mano. Tipo assim, rodinho, copo, papel higiênico, inseticida pra matar barata. Tá ligado? Uns negócios bizarros, mano. Muito louco. Tipo assim, você realmente vê que as coisas vão mudar, sabe? Quando você vai lá e compra inseticida pra barata, tá ligado? Lá em casa, lá, mano, era eu versus as baratas, sabe? Lá na casa da minha mãe. Fica ver e minha mãe matando barata. Tchá, 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 tchá. Loucamente. Coisa de doido. E bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Assim que ficar pronto o meu quarto, eu vou atualizar pra vocês. Vou trazer tudo aqui, beleza? Hoje, a partir de hoje, eu consigo morar aqui na casa nova. Graças a Deus. Vamos ver se vai dar tudo certo. Tomara que sim. Afinal, vocês estão comigo. Deus no comando, né, galera? Não esquece, quem ainda não foi inscrito no canal, se inscreve aqui, ó. Se inscreve aí, porque tem muito vídeo novo vindo por aí. E eu acredito que vocês vão gostar demais, beleza? Então, vamos encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu. Fui. E até a próxima, hein?